Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tópico de primeiros socorros. Hoje nós vamos falar sobre hemorragias. Nós temos a hemorragia arterial, a hemorragia venosa e a hemorragia capilar. Eu quero que vocês observem aqui no desenho. A hemorragia arterial, ela sempre vai pulsar, tá? Porque a nossa artéria, ela pulsa. Então, eu quero que vocês peguem na artéria radial de vocês, para vocês sentirem a artéria. Então, é assim que vai acontecer com o sangue. Então, o sangue, ele vai ser pulsátil, tá? Na hemorragia venosa, se vocês colocarem o braço, ele vai sempre cair. Ele não vai ir para cima, ele não vai pulsar. Ele vai cair. E no capilar, é quando nós temos hemorragia que ela fica no local. Então, quais são os procedimentos que a gente deve fazer? Sempre nós vamos ter que estancar esse tipo de sangramento, né? Então, nós vamos sempre limpar o local e estancar esse local. Nós temos a hemorragia também interna, tá? É sinal de cúlem, onde a gente pode ver aqui no abdômen que está tendo um tipo de hemorragia interna ali no braço ou no abdômen ali, tá? Então, a hemorragia interna, ela pode ser resultante de um ferimento profundo das lesões dos órgãos internos. Geralmente, a pessoa vai evoluir para um tipo de choque, chamado de choque polvolemico, onde acontece um ataque cardíaco, tá? O coração da pessoa fica acelerado e a pele dela fica fria, o pulso fica fraco e acontece suores, a sudorese na mão, na pele, tá? Sente tonturas e sedes também. Na hemorragia externa, é aquela que é visível, ou seja, você vê como acontece aqui, ó. Nós estamos vendo que está tendo uma hemorragia arterial, hemorragia venosa, como a gente já viu, e a hemorragia capilar. Quais são os cuidados, então? Primeiramente, nós devemos friccionar aquele local, né? Estancar aquele sangramento para que a pessoa não fique perdendo muito sangue e ocorra ali um choque polvolemico, tá? Então, nós vamos sempre nos proteger utilizando equipamento de proteção individual, tá? Identificando o local exato da hemorragia, nós vamos colocar um pano limpo ou dobrado. Se a gente não estiver no hospital ou num local de trabalho, né? Vamos sempre colocar algum pano que esteja limpo no local, pressionando com firmeza. Se a hemorragia for no braço ou na perna, nós vamos levantar o membro, observando sempre se está tendo deformidades, tá? Como num caso de um acidente de moto, por exemplo. Está tendo uma hemorragia ali na perna da pessoa. Você não sabe se houve alguma fratura, então a gente não vai levantar, tá? A gente só vai levantar se a gente tem certeza que não ocorreu nenhuma fratura naquele local. Realizar o torniquete acima do local indicado e afrouxá-lo a cada 15 minutos. Quando que nós vamos realizar o torniquete? Quando que o torniquete é indicado? O torniquete, ele é indicado quando tem hemorragia arterial. Então, quando tem muito sangue, quando está perdendo muito sangue pela artéria, a gente vai contar 5 centímetros e vamos fazer o torniquete ali afrouxando de 15 em 15 minutos. Coloquei pra vocês como que a gente deve realizar pra fazer esse torniquete, tá? Então, primeiramente, nós vamos pegar um pano, porque nós não vamos estar no local de trabalho. Nós vamos pegar um pano e nós vamos dobrar, fazer uma dobra. Agora, nós vamos pegar ali algum objeto, aqui no caso, ou um cabinho de vassoura, né? Ou um galho de uma árvore e nós vamos fazer um outro nó e vamos virar como se a gente fosse abrir um vinho, tá? Então, nós vamos virar pra quê? Pra que esse sangue pare de sair, tá ok? E daí, nós vamos observar e vamos afrouxar esse torniquete de 15 em 15 minutos. Então, em situações como essa, nós vamos chamar o atendimento especializado. E o que que a gente pode fazer com a mão que foi amputada ou com o braço? Tem como a gente recuperar? Tem, tá? A gente pode colocar num isopor com gelo, tem que ser tudo muito rápido, porque você tem que fazer o torniquete, tem que colocar um isopor ali com gelo pra tentar proteger esse membro e levar pro ambiente hospitalizado pra ver se consegue reconstruir aquele dedo, aquele mão, aquele membro que foi perdido, tá? Na hemorragia nasal, como que nós devemos fazer? Nós colocamos a cabeça da pessoa pra frente, pra trás, como que a gente faz, tá? Geralmente, as pessoas colocam a cabeça pra trás, né? E tampam o nariz. Mas esse jeito é uma forma errada de fazer. Por quê? Porque se você, dependendo do sangramento, você vai acabar engolindo e vai ir pro estômago, né? Causando um desconforto abdominal ali, tá? Então, o correto fazer é colocar a cabeça da pessoa pra frente. Você pode pedir pra ela mesmo segurar o nariz e pode colocar um gelo. Por quê? O gelo, ele faz vasoconstrição no vaso sanguíneo. O que que é vasoconstrição? Ele vai fazer com que ocorra um fechamento daquele local. Fazendo com que não ocorra, então, uma hemorragia, tá bom? E quando que é recomendado ir ao médico? Nós estamos tendo uma epistache, que é um sangramento nasal, tá? Faz mais de meia hora que a gente tá tendo aquele sangramento, que a pessoa tá tendo aquele sangramento. A gente já fez de tudo, já colocamos gelo, já apertamos, já friccionamos e não para o sangramento. Então, aí a gente tem que levar no médico, tá? Porque a pessoa pode ter alguma doença no sangue, como hemofilia, tá? Ou pode ter causado alguma fratura ali no septo nasal também, que precisa de atendimento médico. Então, sobre hemorragia, é isso que eu tenho que passar pra vocês, tá? Que nós não vamos realizar o tourniquete se não for numa artéria, tá? Então, se não pegou numa artéria, pegou apenas numa veia, a gente não realiza o tourniquete. O tourniquete, ele é indicado apenas pra hemorragia arterial, então, nós vamos colocar 5 centímetros acima e vamos fazer todos os procedimentos corretinhos. Lembrando que a gente tem que usar os equipamentos de proteção individual, tá? Que são as luvas, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!